olá reserveiros e reserveiras estamos aqui com mais um vídeo é dessa vez mostrando aqui para vocês olha os filhotinhos de periquito australiano né os pais colocaram para fora da caixinha e ainda bem que eu cheguei a tempo de ver né para não deixar eles morrerem porque os pais não estavam mais alimentando eles se olha aqui o papo está sequinho entendeu então eu tirei para criar no bico né criar na mão e não deixar o bicho morrer né tá aqui a papinha como sempre deu eu deixo ela numa consistência que dê para eu puxar com a seringa eu uso um bico específico aqui alimentar filhotes né mas caso vocês não tenha esse bico é quando vocês compra essa ração aqui né ela já vem com biquinho com a serinha tudo dentro dela entendeu eu não estou ganhando nada para fazer o merchan mas como eu gosto das informações aí para quem precisa essa é uma ração muito boa tá eu uso muito essa ração aqui do reino das aves papinha para filhote sempre que eu preciso criar um filhote assim na mão eu compro dessa papinha aqui eu indico ela é muito boa mesmo tá aí reino das aves ajuda a gente né reino das aves tô fazendo um merchan para vocês mas enfim vamos lá então é isso meus queridos a papinha como eu falei eu deixo ela na consistência que dê para eu puxar com a seringa é e depois eu venho aqui no biquinho dele e descarrego a seringa né até o papinho dele ficar cheio entendeu aí eu fico fazendo observação durante o dia para ver quando começa a esvaziar papinho eu venho e reforço né mas a importância que a gente não vai perder nossos filhotinhos a gente vai conseguir criar depois eu mostro para vocês como vai ficar né o desenvolvimento deles tá bom forte um abraço para vocês beijão no coração e até o próximo vídeo aqui no nosso canal reserva purificação